Alexa, Alexa, responde uma coisinha, quem é o DJ mais brabo do Mandelão aí? O DJ mais brabo é o CRL DJ Kelvin, o Cafetão Boa noite sem perreco, eu só tô querendo paz Eita porra, novinha quer dar, vai pro banco de trás Eita porra, novinha quer dar, vai pro banco de trás Banco de trás, eita porra, novinha quer dar, vai pro banco de trás Banco de trás, eita porra, novinha quer dar, vai pro banco de trás Vou sem dinheiro pra foder e na minha roupa tá embaçado Arrumeu uma solução, tá pra foder no embalo Dentro do carro No café Hoje vai ter putaria Bide, bifade no banco de trás do carro Bide, bifade no banco de trás do carro Eita porra, a novinha queda vai pro banco de trás Banco de trás, trás, banco de trás, trás Eita, a novinha queda vai pro banco de trás Alexa, responde uma coisinha Quem é o DJ mais brabo do Mandelão aí? O DJ mais brabo é o CRL DJ Kelvin O Cafetão Boa noite, sem perreco, eu só tô querendo paz Eita porra, a novinha queda vai pro banco de trás Eita porra, a novinha queda vai pro banco de trás Eita, olha a minha queda, vai pro banco de trás Eita, olha a minha queda, vai pro banco de trás Eu sem dinheiro pra foder e na minha compra tá embaçado Arrumei uma solução, tá lá foda em bala Tô bom foda, bom foda, bom foda, bom foda, bom foda Tô bom foda, bom foda, bom foda, bom foda, bom foda Tô bom foda, bom foda, bom foda, bom foda, bom foda, bom foda Hoje vai ter putaria Bide, 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 no banco de trás do carro O DJ mais brabo é o CRL DJ Kelvin, o cafetão